O Joaquim vai investigar, né? Eu não acredito naquela cena, naquela história. Eu também não acredito, Léo. Então, vamos entrar nesse debate, porque eu achei muito interessante. O Joaquim trouxe o Marcos Caseiro na quinta, sexta-feira. Ele falou, olha, é muito difícil manter uma mentira por tanto tempo, com tantas pessoas, enfermeiro, médico, aquela coisa toda. Ele acredita, o Marcos Caseiro, que não houve facada do Adélio, que provavelmente era um objeto retrátil. O Adélio foi protegido pelos seguranças do Bolsonaro. Essa é a realidade. Então, ele parecia ser um cara do esquema. E aí ele sugere, o Marcos Caseiro, que talvez tenha sido feito um corte controlado no carro a caminho do hospital de Juiz de Fora, só para ter alguma cena, um sangue, alguma coisa desse tipo. Nesse corte controlado estaria lá o Bebiano e o Carluxo. E o Bebiano sempre insinuava, veja bem, eu e o Carlos Bolsonaro, de repente o Bebiano morre misteriosamente. Mas, enfim, vai ser uma investigação. Não vai ser também uma... Não vai ser feito nada irresponsável. Passo para você, Rodrigo, para a gente entrar nesse debate sobre a questão da facada ou fakeada. Aliás, antes de falar sobre isso, só quero te colocar aqui que o Zé de Abreu, não sei se ele está nos ouvindo, ele está dizendo, Bolsonaro insiste em chamar Lula de Deus, né? Sem máscara e deixou o hospital e dizia, só Deus me tira daquela cadeira, exatamente. É o Lula. É o Lula que pode tirar. É o Lula que pode tirar o Bolsonaro dessa cadeira. A facada, na época, eu estava nessa mesma tese aí que o Marcos Caseiro falou. Na época, os meus amigos falavam, ah, é fake. Eu falei, gente, foi para o hospital em Juiz de Fora. Foi um pouco caótica aquela história lá em Juiz de Fora, na Santa Casa de Juiz de Fora, se não me engano, né? Então, muita gente circulou. Será que não teria... Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Se fosse algo assim produzido, será que não teria vazado? Mas depois, depois com o tempo, já tem aquela sequência de imagens estranha, né? Que mostra que o Abebe se aproximou num primeiro momento. Aí alguém diz... Eu já vi um vídeo mostrando esse momento. Alguém diz, não, agora não, agora não. Aí ele se afasta, depois ele vem de novo e aí sim ele produz aquele movimento completo junto ao abdômen do Bolsonaro. E também outra coisa que me chama muita atenção é que o sírio-libanês ofereceu ao Bolsonaro a transferência de Juiz de Fora para São Paulo. E na última hora ele opta pelo Einstein. Me parece que porque ele achou que no Einstein ele teria mais controle. Tinha toda aquela parceria do Bolsonaro com uma parte da comunidade judaica conservadora. E acho que ele achou que ali poderia estar mais protegido dentro do Albert Einstein, o sírio-libanês com menos proteção por algum motivo. É estranho, né? Por que ele optou? Quer dizer, estava tudo certo. O sírio-libanês ia mandar até um helicóptero, uma UTI aérea, para transferir o Bolsonaro para São Paulo. São muitos elementos aí para serem trazidos de volta. E também o que chama a atenção demais. Alguém tenta matar o candidato a presidente da República. E essa pessoa não é entrevistada. No Brasil, todos os presos, acusados de homicídio, todo mundo tem... Você se lembra daquele maníaco do parque aqui de São Paulo? O colega nosso entrou lá, entrevistou o maníaco do parque dentro da cadeia. O juiz autorizando, a pessoa é entrevistada. Por que nunca o Adélio foi entrevistado? Isso também chama muita atenção. Ele é mantido numa espécie de redoma protegida. E a fala da Joyce Hasselman, de que uma semana ou duas semanas antes da facada, o Bolsonaro disse para ela, se eu levasse uma facada, essa eleição estava ganha. Então, é muita coincidência. O Zé de Abreu, estou aqui, aliás, levei um processo do Einstein, que aceitou o pagamento do Queiroz. Vamos até o Supremo, ao fazer uma ilação entre facada, Mossad e o hospital. Exato. Outra coisa muito estranha, é porque, na verdade, essa questão do Einstein também é questionável mesmo. Ele ia para o Sírio-Libanês, muda para o Einstein. Ele tinha toda a questão do Weingarten, que teria sido um articulador disso tudo. Sim. O Zé de Abreu fala o seguinte, olha, essa questão da própria ligação com o Mossad, o governo Bolsonaro. O Bolsonaro era muito ligado ao Yossi Schelling, que era o embaixador de Israel no Brasil. O Bolsonaro é muito mais articulado do que as pessoas pensam que ele é. Ele parece idiota, mas ele se articula muito bem. Logo depois, no começo do governo dele, teve a tragédia de Brumadinho. Aí ele traz um monte de militar de Israel, ninguém sabe para quê, para buscar os corpos ali. Então, tem uma questão ali que é muito mais complexa. E o Brasil passou, Israel era um país isolado, com todo respeito, tem muitos amigos judeus e tal. Israel era um país isolado, nos foros internacionais. O Brasil muda completamente a sua linha diplomática, passa a votar com Israel em qualquer situação. Essas bandeirinhas de Israel também, da Israel imaginária, nas manifestações bolsonaristas, aí tem coisa. E como é que o Queiroz foi se internar no Albert Einstein? E aí o pagamento é feito em dinheiro. O Einstein nunca explicou essa história. Tudo muito, muito estranho. Tudo muito estranho. E o Queiroz fez aquela famosa dancinha dentro do hospital Albert Einstein. O Florestan ia falar, nunca acreditei também na facada ou fakeada, que é o tema do documentário. Então, passo para você, Florestan, para falar a respeito disso. Olha, depois que você vê quem é o Bolsonaro e como ele age, e como foi feita a campanha dele à presidência da República, você não pode ser ingênuo. Ele estava numa situação muito próxima de perder a eleição. Havia uma rejeição a ele imensa, e eu lembro até dos movimentos que estavam crescendo nas ruas, ele não, contra o... E mostrando que ele era um sujeito que representava o que havia de pior, em violência, em proposta de tortura, de governos ditatoriais, de torturadores. Enfim, a imagem dele era muito ruim. entre as mulheres, entre as minorias. E aí a facada dá uma humanizada nele. Coitadinho. A facada ajudou muito ele nessa campanha, inclusive a tirar ele dos debates. Ele tinha pavor de ir para um debate. Ele foi para aquele primeiro, que foi horrível, lembra? O único debate que ele participou, lembra, Florestan? Ele é muito despreparado, ele é desqualificado. Enfrentar uma pessoa como o Haddad e o próprio Ciro Gomes, ele é se trucidado. Ele não tem noção nenhuma. Não tem projeto de país, não tem noção de formação de equipe. Tanto que você vê que a equipe dele é uma tragédia. Ele encheu de militares porque ele não tem nem nome. Ele só conviveu com miliciano lá no Rio de Janeiro. Ele não tem um quadro para governar o país. E isso está ficando cada vez mais claro. Quando ele coloca sete mil militares no governo, ele não só traz as forças armadas para dentro do governo dele, como demonstra a incapacidade de fazer um governo minimamente com rumo. É um governo que não tem rumo. Você não sabe para onde o país está andando. Ele vai nas coisas que vão andando sozinha, sem necessidade do Bolsonaro. Tanto que não faz diferença que ele fica andando de moto, fazendo algazarra na porta do palácio, nadando nas praias do país. Ou seja, como presidente, ele não existe. Ele não existe. Ele só existe em função de uma ideia de impor ao país o crescimento do sistema autoritário com pouco investimento na educação ou nada. Você vê que na dificuldade ou dificultar a transparência do governo dele. E esse é o empenho dele. E o país está realmente pagando um preço alto por tudo isso. E está custando muito caro tudo isso para o país. Aquela facada, se você pega a história do Adélio, você vê que ele esteve no clube de tiro em Santa Catarina. Ficou lá uma semana. Quem pagou esse curso? Ele era um cara que não tinha dinheiro. Quem pagou a passagem dele para ir para Santa Catarina? Que dinheiro que ele tinha para ficar num hotel para poder fazer esse curso? Justamente no clube de tiro onde a família Bolsonaro frequenta. não sei se era o Carluccio, um deles estava lá nessa semana no clube de tiro. Então, assim, tem uma série de coisas que estão mal explicadas. O fato de ele dar uma facada, você vê que, primeiro, ele é baixo. Ele é um homem pequeno. O braço dele não chega direito no corpo do Bolsonaro, porque ele é pequeno. sozinho. E você vê pelas imagens que estão ali, dos celulares, que ele se aproxima, o pessoal olha para ele. Enfim, há uma relação entre a segurança, porque ali Bolsonaro estava cercado por vários homens da Polícia Federal. Não era um nem dois. Vários. E o Bolsonaro costuma colocar colete. Ele é um cara muito preocupado. Dorme com um revólver debaixo do travesseiro. Por que no meio de uma multidão ele estava sem o colete? Especialmente naquele dia. Especialmente naquele dia. Será que ele não estava com o colete? O cara enfiou uma faca retrátil? Porque você vê que a cara dele, aquela coisa ali, parecia uma coisa de novela. Foi uma cena de novela. Foi uma cena de novela totalmente forjada, a meu ver. Aí eles fazem aquela... Os policiais cercam o Adélio para garantir a segurança dele, Adélio. Você acha que o pessoal do Bolsonaro com o cara que tinha parentes de milicianos nos gabinetes da família iriam deixar passar batido um negócio desse ali se fosse verdadeiro? Esse Adélio estava trucidado. Ele estava trucidado. Ele ia ser jogado na frente da mídia. Agora você fala em nome de quem que você está fazendo. Você acha? Não, sumiram com ele. Quem pagou o escritório de advocacia dele? O escritório caro? Quem pagou? Que dinheiro que ele tinha para pagar isso? Sumiram com ele? Você sabe quem impediu que isso viesse a público? Porque os bolsonaros estavam postando isso. Veja bem, não, olha, a justiça brasileira não permite que a gente saiba quem pagou a defesa do Adélio. Quem vetou isso, que isso viesse a público, foi o Luiz Fux, que é um grande aliado do bolsonarismo. Eu fui pesquisar a notícia porque eu vi que eles estavam tuitando sobre isso no Conjur, né? Então foi uma decisão do Fux para impedir o acesso ao quem pagou o advogado. E o advogado ontem apareceu, né, curiosamente, falando o seguinte, olha, não, ele não pode ser solto, ele tem que continuar preso, porque se for solto vai ser assassinado. É um advogado que quer manter o paciente preso, né? Então é uma situação esquisita, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.